Não só para mim, mas é uma data importante para todo o município de Caxias. A história de Caxias começa nesta data. Então quem está de parabéns, não é o vereador Catulé, não é o prefeito Fábio Gentil, e os senhores, as senhoras vereadores aqui presentes. Mas o povo e a história dessa cidade, que nunca usou de covardia, nunca se fugiu da luta, principalmente quando foi para se emancipar, e dizer para a história do nosso país, que aqui é uma cidade de homens e de mulheres de bem. Mas eu posso dizer para vocês, que em especial nós estamos felizes, a minha família. Porque saiu um projeto de lei do meu colega, do vereador Mário Assunção, para que denominasse esse Centro Educacional de Fátima Albuquerque, a minha esposa. Então, esse momento, sem sombra de dúvida, eu quero agradecer primeiro a dois vereadores. A Vossa Excelência, que teve a ideia, que nos mostrou qual seria o colégio para a altura da pessoa. E segundo o vereador Ramos, que votou não só a favor, mas foi um homem que solicitou a construção dessa escola. Eu faço justiça a todos que merecem justiça. Mas eu acho que essa escola, José Miguel, tem uma história bonita. Veja só, primeira magnitude, o tamanho da escola, a feitura da escola, num dos bairros mais necessitados da nossa cidade de Caxias. Recebe um centro educacional à altura, inclusive, com o auditório. Mas quando eu digo que tem uma história interessante, e essa coincidência que eu sei que foi empurrada por Deus, de que essa escola seria inaugurada hoje. Porque ontem eu aniversarii. Hoje, Caxias. A história dessa escola, foi que essa escola levou um bom tempo para se inaugurar. E o prefeito, o Fábio Gentil, sempre na nossa frente, cobrando os construtores para sair uma escola à altura. Aqui eu estou fazendo justiça. A última vez que estive com o prefeito, e a diretora dessa escola, que será a diretora dessa escola, por vontade do prefeito, professora Natália, ele ligava para o construtor e dizia, a escola está pronta? Está pronta. É, mas tem que mudar as telhas. Aí eu olhei para as telhas aqui agora. Tem que mudar. Eu quero ter, em primeira categoria, as que estão lá, não serve para a escola. E aqui está. Nós podemos olhar como é que está. Então, eu quero agradecer o prefeito Fábio Gentil por essa vontade que não era só minha, não do Mara Assumpção e do Ramos, mas essa vontade por entender que a pessoa que seria homenageada deveria emprestar seu nome para um centro educacional de cultura, de altura. E agora que hoje, professora Nassé, eu quero dar parabéns à sua equipe porque faço justiça a quem procura também fazer as coisas de forma correta e pensamos sobre tudo na população do nosso município.